Os são soltos falavam Os são soltos falavam Eu conheço Eu conheço aquele olhar O olhar de amor, olha pra mim, Senhor Oh Oh, te prepara a igreja Pra o milagre conhecer Eu já posso sentir Sinta ele aí Eu já posso sentir, eu sinto Que o meu Deus está aqui E ele vai fazer milagre Levanta tua mão Recebe Oh, milagre